Olá IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 676 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 60 a 62 do livro do profeta Isaías. Vale a pena voltar um pouco para você pegar o embalo para interpretar bem esses três capítulos. Você viu comigo que no capítulo 53, o servo sofredor confia em Deus a ponto de entregar a sua vida para fazer a vontade de Deus e vê que valeu a pena fazer isso, porque com esse trabalho ele salvou a parte do povo de Israel que Deus lhe concedeu. E assim, nos capítulos 54 e 55, nós temos um apelo para que Israel creia que Deus será capaz de restaurá-los após o exílio da Babilônia. E então que Israel confie no Senhor. O verso 7 do capítulo 54 diz que Deus por um breve momento se indignou contra o seu povo, mas que agora exerce de misericórdia. E então o capítulo 55 convida o povo a, crendo nisso, buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado, enquanto há essa oportunidade, enquanto Ele está perto. E confiar nessa restauração porque a compreensão que temos não é o limite daquilo que Deus pode fazer. Porque a palavra de Deus é confiável e porque os resultados serão maravilhosos. Mas, como dissemos ontem, se a palavra de Deus está convidando você a crer numa restauração futura, essa crença tem que ter implicações no presente. E o buscar a Deus tem que ser agora. Então nós vamos ver nos capítulos 56, as 60, as 59, que foram o texto lido ontem, que o povo agora é conclamado a uma adoração genuína, a um jejum que busca os interesses do Senhor, a uma guarda correta do dia do sábado, porque é essa a justiça que Deus deseja ver no seu povo, e não meramente uma adoração mecânica. Nesse sentido, eunucos, estrangeiros, que se aproximem em fé e arrependimento do Senhor, serão aceitos, ao passo que israelitas, herdeiros do sangue de Abraão, que se mantiverem rebeldes e abandonando o Senhor, não serão aceitos e não estarão inclusos naquela restauração. Por isso, o capítulo 59 faz um certo lamento ao reconhecer que a iniquidade da nação está separando-a do Senhor Deus, de tal modo que ele não ouça mais intercessões em favor de Jerusalém ou de Judá. E agora, então, fica muito claro que o povo que deveria ter produzido justiça, luz e ser testemunha para o mundo a respeito da santidade de Deus, não o fazia. Era hora de Deus arregaçar as mangas e trazer a salvação que ele anunciava. Ou ele salvava o seu próprio povo, ou o seu povo chafurdaria da lama para todo sempre. Então, o que nós vimos é que, através da sua ação poderosa, Deus faria aquilo que Israel tanto necessitava que fosse feito em seu favor. Assim, nós chegamos ao capítulo 60. Os capítulos anteriores deixaram claro falta justiça, falta luz para o povo que deveria ser aquele a testemunhar a justiça e a luz de Deus entre as nações. Agora, já que Deus terá que promover essa restauração, o que nós vamos ver no capítulo 60 é a descrição da Jerusalém remodelada por Deus, depois de disciplinada, restaurada pelo próprio Deus. E o que vai acontecer lá? Por todo o capítulo 60, um festival de expressões como luz, como paz, como justiça, justos, mostrando então que Deus, com o cativeiro e o retorno do cativeiro, haverá de construir para a sua glória, ele mesmo com o seu braço, a Jerusalém justa, a Jerusalém que vai testemunhar do seu poder para o mundo inteiro de fato. Então, novamente nós vemos aqui muita descrição poética a respeito de elementos da natureza, de nações, de filhos e tudo mais, e a gente vê essa cidade servindo então de modelo para testemunho em relação ao mundo inteiro. Essa cidade é aquela que Deus quer ver testemunhando da sua glória, mas ele é que terá de produzi-la. Não é por acaso que aqui no verso 19, por exemplo, nós temos elementos que nos ajudam a entender isso, sendo citados lá em Apocalipse. Por quê? Porque essa Jerusalém só vai aparecer mediante a restauração que Deus promoverá, mediante a salvação que só Deus pode trazer. E mais uma vez então, os olhos de todos, os meus, os seus, os olhos de Judá, os olhos de todas as nações, são voltados para Deus, o único que pode produzir luz, paz e justiça. Essa Jerusalém restaurada aqui, redimida, ela é uma profecia que vai falar sobre um futuro dourado desta nação judaica, que vai encontrar hoje o seu cumprimento na Jerusalém celestial, citada lá em Gálatas 4, 26, a Jerusalém lá de cima, mas que terá o seu cumprimento definitivo no novo céu e na nova terra, descritos lá em Apocalipse 21, que o que acontecerá quando o nosso Senhor Jesus voltar. Então, já que a promessa de que haverá restauração e haverá salvação deve fazer com que as pessoas creiam e mudem no dia de hoje, mas elas não mudam e o destino da nação está indo de mal a pior, Deus anuncia que ele vai ter que tomar as providências e ele promoverá a salvação. E a restauração de uma Jerusalém que anda em trevas e em injustiça será para uma Jerusalém de luz e de justiça, feita esta restauração pelo próprio Deus. Esse é o assunto do capítulo 60. O capítulo 61 leva a nossa atenção mais uma vez para o servo, onde nós vemos que é ele o agente desta transformação, é ele quem vai pregar boas novas, vai libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano onde as coisas voltam para o seu devido lugar, como acontecia no ano do jubileu prescrito lá no livro de Levítico, quando Deus tomaria vingança dos inimigos e colocaria sobre aqueles que estão de luta em Sião uma coroa em vez de cinzas, ele colocaria óleo de alegria em vez de pranto, e assim vai. E nós vamos vendo então a restauração promovida pelo servo do Senhor aqui no capítulo 61. Essa restauração, ela é descrita com três figuras poéticas diferentes. A primeira vai dos versos 4 a 11 do capítulo 61, e tem a ver com a honra, se assim pudéssemos resumir. O verso 7 diz isso claramente, Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ou seja, aquele povo que foi humilhado, que foi envergonhado diante das demais nações, agora seria honrado, porque teria a sua descendência conhecida entre os povos, e todos quantos olhassem para essa nação restaurada, através do trabalho do servo do Senhor, teriam que reconhecer que agora Deus a honrou. Os versos 10 e 11 do capítulo 61 falam de uma resposta de Sião, que vai se regozijar de fato quando Deus a honrar e lhe der justiça, e fazer então com que o seu nome seja louvado perante todas as nações. Bom, a Jerusalém Celestial de Paz e Justiça do capítulo 60, ela é trazida mediante a obra do servo ungido do capítulo 61, que tira vergonha e dá honra. Versículos 4 a 11 do capítulo 61. Mas também Deus vai trazer amparo a uma cidade que esteve desamparada. Versos 1 a 5 do capítulo 62. O verso 4 sintetiza bem a ideia. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te a minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Esse Deus que falou, que rejeitou o seu povo por um momento por conta de seu pecado, que desamparou o seu povo, agora o ampararia para todo sempre. E esse é o assunto dos versos 1 a 5 do capítulo 62. Finalmente, dos versos 6 a 9 do capítulo 62, nós vemos a questão da proteção. Então vamos recapitular aqui. A Jerusalém produzida por Deus no capítulo 60, mediante a obra do servo ungido, início do capítulo 61, ela será honrada, versos 4 a 11 do capítulo 61, amparada, versos 1 a 5 do capítulo 62, e protegida, versos 6 a 9 do capítulo 62. Veja que agora, Deus está dizendo que vai colocar guardas sobre os muros de Jerusalém, que vai colocar vigias de tal modo que nunca mais alguém vai roubar o cereal de sustento daquela cidade. Deus vai protegê-la de fato, tá certo? Já que é assim, o capítulo 62 termina com uma resposta do povo. Anunciem isso. Passai pelas portas e preparai o caminho ao povo. Limpai a estrada de pedras. Levante a bandeira aos povos, porque o Senhor faz ouvir até a extremidade das terras estas palavras. Vamos contar essa notícia. Jerusalém vai sofrer, porque lhe falta luz, lhe falta justiça. Deus é quem vai precisar arregaçar as mangas e promover salvação. Mas quando essa restauração vier, a cidade será a nova Jerusalém. Ela será aquela de luz e de justiça. Não vai precisar de sol nem de lua, porque Deus será a fonte da sua luz. Isso virá através do trabalho do servo ungido, que reverterá as coisas e apregoará o ano aceitável do Senhor. E ele vai honrar o povo que foi envergonhado. Ele vai amparar o povo que foi desamparado. Ele vai proteger o povo que esteve desprotegido. Vamos contar essa notícia. Em síntese, essa é a mensagem dos capítulos 60, 61 e 62, que são, portanto, um apelo à fé ativa. Você crê que essa restauração virá? Pois essa crença no futuro não pode deixar você de braços cruzados. Você precisa fazer aquilo que dizem os dois versículos finais do capítulo 62. Proclamar esta mensagem como testemunho do Senhor. Esse é o chamado para nós até hoje. Fica aqui, então, o comentário destes três outros capítulos de Isaías, que eu espero que abençoem a sua vida e te auxiliem na compreensão da palavra de Deus. Bom estudo, boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.